Música Me abençoa essa função e me abençoa o que você colocou. Música Música Alexandre, eu conheço ele dentro, sou sempre grande caminhada e grande história. Gosto muito de um bom 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 bom. Boa noite, gente. Boa noite. Música Bom, é uma grande honra, uma grande honra para mim estar aqui, uma grande honra realmente para mim estar aqui na Cidade de Aperina, na Cidade de Apermissão da Conceição, porque eu sou o produto da feijoada. Toda a minha caminhada, toda a minha caminhada enquanto, enquanto a minha doutora católica, e depois enquanto militante de edição humana, enquanto professor, professor, eu não sei que não. Bom, então, olha só, gente. Como eu estava falando, tudo o que eu aprendi em relação a olhar para o outro, enxergar o rosto de Jesus no outro, enxergar, se enxergar no outro, eu aprendi dentro da peijota, eu aprendi aqui com vocês, e venho aprendendo nisso. E a minha história com o Dom Adriano, eu era muito caroto, o Dom Adriano muito esmoto, só que eu não fazia ideia do que era Dom Adriano. Na verdade, eu achei muito chato a minha disciplina, porque eu tinha aquela coisa de levantar e sempre levanta, e sempre levanta, e sempre levanta, e repete, repete, repete. Aquela coisa de um catequista, que eu não entendia na época, era muito novo, e depois que eu fui puxando a história de um plano de Anglicólico, e depois veio a Pocasa, que é a Instituição de Direitos Humanos aqui da Baixada Fluminense, e a gente tem uma influência absurda com o Dom Adriano, porque o Dom Adriano foi um cara, ele abraçou, ele abraçou os direitos humanos da Baixada Fluminense, num momento em que era criminoso fazer isso. Era crime, você não podia fazer isso, você era preso. Acho que o Dom Adriano foi, sofreu atentados, a nossa igreja, a nossa igreja sofreu atentados terroristas, porque o Estado foi um Estado que não admitia que a voz das pessoas se levantasse contra o Estado do Pessoa, e esse pai nosso revolucionário fala, se levantar a voz contra o Estado do Pessoa, e a PJ tem essa missão, que já foi mais fácil, hoje em dia está muito complicado, de ser um clamor da juventude, na igreja da Baixada Fluminense, um monte de coisa ruim que está acontecendo. Então, a minha história com o Dom Adriano é um instante, porque eu queria ser isso aqui, o teitinho e o mentinho do Dom Adriano. E acho que aqui todo mundo queria ser um pouquinho do Dom Adriano, e todo mundo quer ser, pegar esse homem maravilhoso que, segundo o Dom Luciano, era um homem de poucas palavras, mas de imitação, era um verdadeiro paixão, ele era um paixão. Eu só tenho uma graça, sou conterrâneo dele, somos do mesmo Estado, da mesma cidade, não estou muito na graça. Sergipão. 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 Então, enfim, gente, essa é uma história com o Dom Adriano, e quero agradecer, só tem agradecer ao PJ. Se tem uma coisa que eu sei, que eu sou hoje, enquanto Movimento de Direitos Humanos, enquanto professor de História, Geografia e Sociologia, enquanto de... e também de Filosofia, a gente tem que engajar. O que eu sou hoje é o Devo PJ. Todas as minhas representações, quando gente, quando eu entendo, é pelo segundo momento, eu Devo PJ. E todas essas pancadas do Facebook, das minhas posições, Devo PJ. Então, todas as pancadas de PJ, isso só fatalece a gente. Então, não vamos desistir, não. Tá? Vamos ter orgulho dessa blusa vermelha. Essa blusa vermelha está regada, há muito sacrifício. E esse que estamos usando o PJ. E estamos usando o PJ também, ainda pela frente. Resistência. Acho que essa é a melhor. Resiliência, né? Para definir o PJ, uma delasência. Obrigado, gente. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Heldi. Eu sou morador, nascido e criado em Pupeli. Quero, primeiro, agradecer a Deus pela nossa vida por esse momento. Dizer que estou muito feliz, me sinto sonjado de estar aqui representando o deputado André Siliano, que é presidente Terino, lá na Leste. Por isso que eu pude estar aqui para entregar essa moção de aplausos ótima a Dom André Siliano e Clóico. Então, eu estou aqui com muito prazer para entregar essa moção. semixão.